Música 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 Meu pecado É a ira Por ver quem eu amo Sofrer Esse é o último aviso Não provoque Pois você não Quer ver o que Eu vou fazer Com quem toca Nos meus olhos Antes de julgarem o que eu fiz Antes de saberem Quem eu sou Precisam entender quem eu fui Meliodas A minha história é sobre humanos e seres de outro mundo E como eles lutaram pra poder controlar tudo Acharam que foi Leones Onde tudo começou É só porque eles não sabem quem eu sou Meu nome é Meliodas Sou filho do rei demônio Mais velho entrei os três Então sou o herdeiro do trono Pareço uma criança Não passa de um engano Eu ando nessas terras Fazem mais de três mil anos Abandonei meu mundo escuro Pra ir em busca do amor Só soube de o que ser feliz Pois foi ela que ensinou Ainda me lembro do sentimento Que ela deixou Rita expressou em seu rosto Quando o fralda matou Elizabeth aguenta firme Eu to aqui meu amor Não me abandona Aqui sozinha Eu imploro por favor Ela estava bem na minha frente Quando a vida acabou A escuridão vazou Destruída na flor Luzes e escuridão Me seguem em qualquer lugar que eu vou Acho que isso que define quem eu sou Não sabem minha força Pelo menos ainda Meu nome é Meliodas Pecado da ira Vou lutar até que eu já não possa mais Eu sou o capitão Dos sete pecados capitais Não sabem minha força Pelo menos ainda Meu nome é Meliodas Pecado da ira Vou lutar até que eu já não possa mais Eu sou o capitão Dos sete pecados capitais Já não podemos voltar atrás Faremos de tudo pela paz Os sete pecados capitais Eu vou refletir sua magia Reação total Capaz de deixar uma ferida Num corpo imortal Eu vou recuperar a força Que perdi ao tempo Agora meu poder alcança 32.500 Não posso permitir que as sombras dominem por dentro Eu sou capaz do impossível pra defender o reino Poder que torna o céu azul num horizonte negro E fique sabendo que ainda não é um cem por cento Não deixarei Que ninguém faça mal a ti Enquanto eles te perdem Já liderei Os desmontamentos então eu sei que Unidos como nós tem onde alisar Luzes e escuridão me seguem em qualquer lugar que eu vou Acho que isso que define quem eu sou Nerd Hits Pode crer O primeiro canal de Rap Nerd do Brasil Tamo de volta Sete minutos Nananananana Yeah Não sabei minha força Pelo menos ainda Meu nome é Meliodas Pecado da ira Vou lutar Até que eu já não possa mais Eu sou o capitão Do sete pecados capitais Não sabei minha força Pelo menos ainda Meu nome é Meliodas Pecado da ira Vou lutar Até que eu já não possa mais Eu sou o capitão, dos sete pecados capitais Meu pecado é a ira por ver quem eu amo sofrer Esse é o último aviso